Olá, meus autores! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Ana. Eu sou o Thais. E eu sou a Clara. E hoje viemos aqui experimentar novamente mais umas coisinhas com vocês. E dessa vez, tá? Vai ser um sorvete em parceria com o Masterchef. Você vai precisar pensar a cozinha outra coisa que a Tailândia. Porque a Tailândia é muito longe daqui. Italia também. Masterchef. Sempre tem sorvete no Masterchef. Eu sempre fico com aquela inveja daquela máquina fazendo sorvete qualquer coisa. Eles vão lá e falam, sorvete beterraba. Tá bom, quer sorvete beterraba? Então, caramba. Me vê isso. O negócio é que eles, dessa vez, não foi isso. Sorvete beterraba, não sorvete diferente. É tipo, de comida. Entendeu? Então, nós temos de banoffee, nós temos de bolo. Bolo de cenoura, eu tô raipada, viu? Bolo de cenoura, eu estou raipada. Cheesecake de petit gâteau. Tem cheesecake de frutas vermelhas. brownie. Nossa, gente. Flanesta negra. Ah, Flanesta negra. É aquele bolo com morango. É. É, ô, gente. Opa, Glória. Eu acho que vai... Tipo, eu acho que esse vídeo é pra gente, tipo, fazer você passar vontade, obviamente, porque eu não acho que tem chance de ser ruim. É, se for ruim, vai ser o maior plot twist da história. Tomara que seja ruim. Só pra já entreter. É. Ah, não, quero comer. Eu quero comer bem. Eu acho que vai ser só, tipo, competição de paladar. Eu acho que, no geral, tudo tem potencial, velho. Tudo tem potencial. No caso, eu acho que a gente vai ficar nessa mesmo, de qual que vai ser o melhor, sabe? Vamos lá, né, gente? Bora lá. A expectativa tá alta. Tô vendo, né, Al? Espero que atenda, né, essa... Se não atender, vai ser um plot. Mas deixa aquele like, deixa aquele like gostoso aí pra gente, deixa aquele... Aquele... Deixa aquela inscrição também, deixa o seu comentário, tá? Porque isso ajuda bastante a engajar o vídeo e ser recomendado pra outras pessoas, beleza? Beleza, vamos pegar, então, tipo, cada um pega um... Nossa, então já vai abrir o de Cheesecake, né? Cheesecake ou Frutas Vermelhas. E ainda mandou o Cheesecake pro Tars, porque a Ana Paula não gosta de mim. Eu vou mostrar o meu aqui, que é o de Floresta Negra. Embalagem preta, achei bonita. Eu gostei das embalagens, né, que a gente sempre avalia isso também pra saber se o negócio vale a pena seu dinheiro. Brown. Cheesecake de Frutas Vermelhas. Eu vou tirar o inteiro só pra vocês verem como que é, tá, gente? Nossa, ele é bonito, viu? Ah, o diferença é só no dentro. Sempre um chocolate. Nossa, o seu parece ter, tipo, camada. Parece, ó. Olha só, assim, de lado. É, parece que... Esse daqui também, ó. Caraca. Olha, graúdo, viu? Ah, o seu é diferente. Ah, o cara já tá derretendo, tá? Aham. Eu quero, eu quero. Gente, se eu tirar aqui, é branco. E vermelho por dentro. Rosinha por dentro. Vambora. Ficou, ó. Sei não. A reação foi meio estranha. Vamos lá, vamos lá. Ah, eu queria falar que foi... Uns 10 reais cada. Tá muito mais superfaturado. Se você for na loja, é mais barato, mas... É. A gente comprou junto com... Com a ofice, como é que é o nome? Com a empresa, né? Que fornece, que é a OG. Então a gente mandou o WhatsApp, porque ainda não tá disponível pra comprar no aplicativo. Então... Tem que ser por lá. Hum! Vamos embora. Apenas silêncio e papá. Apenas análise. Hum! Olha como é que é o de cheesecake. Hum! 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 Tem uma camada de bolo e de sorvete. No caso desse é brownie real. É, todos eles. Esse daqui é outro bolinho. Dá pra ver a diferença desses dois. Esse bolinho e esse daqui. Dá pra ver que é brownie, pelo menos. Tipo, é de fato o que tá pedindo, né? Porque é de brownie. É de fato o que é o sabor, sabe? Colocar um pouquinho de brownie em cima, um pouquinho de bolo em cima e um pouquinho do cheesecake em cima. É que realmente tem um bolo, né? Diferente. Mas eu acho que já tá pra gente falar. Eu esperava muito mais. Eu acho que eu esperava mais do sorvete e o brownie. Eu achei o mais gostoso foi o brownie. O brownie. Até o sorvete também do brownie, que ficou o chocolate tudo, eu achei bem mais gostoso. Forresta Negra, pra mim, não gostei. A minha resposta é não. E o cheesecake não é cheesecake. O de cheesecake eu achei que foi o que menos parece com o que é de verdade. O de brownie, ele parece o que é, mas eu achei muito normal o sorvete. Eu não achei ele também especial. É, é básico mesmo. Mas eu realmente também achei melhor esse daqui, tá? Porque o de floresta negra. Nossa, o de floresta negra eu achei ruim. Inclusive, achei um gosto estranho. Eu achei mais estranho o de cheesecake, viu? É que o cheesecake parece um sorvete de morango. Ah, não, eu vou fazer. É difícil. Mas eu achei artificial, né? É, artificial. E eu esperava algo mais, com um gosto um pouquinho mais natural e tal. Esse aqui ficou com o dedo, eu gostei muito. Deixa eu experimentar de novo, só pra ter certeza. Eu acho que tem aquele negócio de morango que eu não gosto. Cereja. Ah, é de cereja, é verdade. É a cereja? É que é também a cereja artificial, né? Que é uma geleia. Não, eu ainda preferi esse. Eu ainda preferi esse, mas não funcionou aqui. Eu ainda preferi esse, é esse daqui. Nossa, gente, eu realmente esperava outra coisa, viu? Você lembra quando a gente comprou um sorvete de três frutas que comprei lá pra casa, que foi horrível? De três frutas? Fazer assim que suja, eu vou botar. Ah, imaneu. Que era de uva, de limão e de abacaxi. Que era o pior sorvete que eu já comi na vida. Ah, sim! Era da hoje, que é a marca que tem de parceria com a pasta de chefe. Mas, não é tão negativo, porque eu já comi vários picolés e outro sorvete lá e é muito gostoso e barato. E barato, né? Tem picolés de um real e é gostoso. Mas, o sorvete é horrível. Mas, você comprou lá na casa, aqueles sorvetes e eles eram muito ruins. Era horrível. Mas, eu já comi picolés. Então, tipo, eles sabem fazer bom e sabem fazer ruim e aqui... É na sorte. Então, a gente pode ter mais esperança pro bolo de cenoura. Poxa, o negócio é de bolo de cenoura. Bolo de cenoura é perfeito. Eu sempre pensei que comer um picolóide de bolo de cenoura seria, tipo, uma coisa incrível a se fazer com a sua própria vida, sabe? Um highlight. E, pai, vamos poder experienciar, experienciar isso daí, gente. Esse daqui é o de fichigatou, tá? Esse daqui é o de bolo de cenoura. Tinha especialismo. E ele vai ser laranja. É de cenoura. É verdade. E tem cenoura mesmo. Deve ser pra isso, né? Pra destacar a cenoura. O banoque é maravilhoso. Ou se tiver um docinho de leite aqui, vai ser gostoso, hein? Por que que eu sempre fico com um branco? O que que é isso? Que porra é essa? Quer trocar? Nossa, esse daqui tá bem grandão. Ele tá grandão. Nossa, tá em guerra. O forno. Ele tá... Cresceu muito esse bolo. Tá enorme. E esse daqui vem um pouco esporado aqui. Dá pra ver que ele é amarelo por dentro. Fichigatou. Ah, o que? É o fichigatou. É porque tem que ter sorvete e creme dentro, né? É o melhor sorvete. Olha, o fichigatou derretendo. Nossa, mas... Que ódio. A cara é um pouco. É claro que é caladinho. Só com o bolo. Vai, rodou. Nossa, esse pedaço fez aqui. Gente, olha só como é que tá. Tá desse jeito. Tadinho do fichinho. Ai. Bolo de cenoura. Eu gostei dessa segunda rodada. Você não comeu ainda o de banal. Bolo de cenoura pra mim só tem gosto de sorvete de chocolate. Não é esse não, né? Fichigatéu. Nossa, galera. Sinceramente, ficou com Deus. Eu não quero comer isso nunca mais na minha vida. Nenhum. Muito feio. Muito nojento. Eu tenho... Gente, eu acho que eu vou vomitar. Não gostei de nenhum. Ué, eu gostei dessa segunda rodada. Eu tô falando na moral. O de bolo de cenoura pra mim só tem gosto de sorvete de chocolate. Dá pra sentir um pouquinho do gosto do bolo de cenoura que vem nessa parte. Esse petit gateau aqui. Mas... Nossa, eu achei a parte do petit gateau. O bolo, né? O bolinho. O mais gostoso de todos os bolinhos. Ué, mas... Não sei. E o de banoffee pra mim é o pior. Não tem gosto de banoffee. Não tem gosto de leite. O de banoffee, ele é gostosinho. Mas o problema dele é que ele tem gosto de balinha. De banana. E de chocolate branco. Então não tem gosto de banana. Não tem gosto de balinha de banana. Ele parece muito artificial, né? Muito artificial. Muito estranho. Eu, sinceramente, desses três aqui, eu acho que eu preferi o de petit gateau. Eu, sinceramente, não vou comprar nenhum, nunca mais. Olha, Brito. Sinceramente, por mim, poderia sair as duas, né? Eu, sinceramente, também, Brito. Não. Não vou. Nem um deles. Não vale 10 reais. Ô, velho. Eu gostei. Tipo, o suficiente pra você comprar novamente. Eu achei esses dois muito legais. Eu acho que eles são os únicos que realmente fazem sentido. Porque, tipo, é um bolo de cenoura. E vem bolo de cenoura e chocolate. E eu achei muito legal comer os dois. Eu realmente gostei muito. O que eu mais gostei foi o de brownie. Eu acho que eu também. O de brownie, eu acho que ele foi o primeiro que eu comi. E aí, quando eu senti o sabor do chocolate, eu falei, isso é só chocolate. Eu fiquei meio frustrada. Então, por isso, eu não gostei muito dele. Porque eu... Mas o chocolate. É, mas o brownie eu achei gostoso. Mas é porque quando eu mordi, eu senti mais o sorvete. Aí eu fiquei, tipo, ah, mas aí é só isso? Is that all? Eu juro que tem picolés perfeitos lá de mousse de maracujá. É uma delícia. O de açaí é muito gostoso. Hum, de açaí? Nossa, o de açaí é muito gostoso. E é, tipo, um R$2,50. Onde você compra um picolé de R$2,50? Não, realmente. É muito barato. Mas, assim, eu não achei que eles são ruins, sabe? Eu achei que eles não compensam eu comprar de novo. Eu acho que eu não gostei da proposta de... Bolo com sorvete? De bolo com sorvete. Eu gostei. O negócio é que eu tinha que ter melhorado. A proposta, pra mim, a proposta foi legal. O negócio foi a execução. Ué, eu realmente gostei desses daqui. Tipo, ah, então tá aí. Pelo menos tem a chance de gostar. Mas é o que eu disse, não é ruim. Só não tem nada de especial, igual eu pensei que teria. É, não, podia ser mais especial, concordo. Lembra quando a gente comeu a bolacha no Novidades do Mercado? A bolacha com chocolate? A Nestlé, né? Pra mim, aquilo ali foi uma novidade boa. Você misturar a bolacha com chocolate ficou muito gostoso. Ficou mais gostoso do que o que já era antes. É, eu acho que é tipo... Ficou mais gostoso do que é. Isso é, ó, foi o... Quando você come uma coisa que é nova e que é melhor do que as outras coisas que a gente ficou comendo aquilo. É, porque pra ficar no que eu já como, eu não experimentava nada novo. Eu só ficava comendo as mesmas coisas que sempre. Pra passar muito dinheiro, eu compro direto o bolo de cenoura ou eu compro essa daqui? Eu compro direto o bolo de cenoura. Mas e se você quer também comer um bolinho de cenoura assim no Express, num calor? É, eu realmente acho que esses dois funcionou porque tipo... Mas se eu compraria um bolo... Eu não sei, acho interessante, mas não foi muito bom. Não, eu prefiro também quando é só o chocolate e o sorvete. Ah, não consegui tirar tudo. É isso, gente. Eu tive que comer sorvete e tomei a decisão de usar batom. Isso tem que acontecer. Tá longe. Eu diria... Ah, mas tem muito vídeo que a gente vem gravar diferente. Eu acho que eu só queria... Eu venho com batom direito. Eu venho com batom mais lip tint, sabe? Porque eu sei que eu vou me sujar. Dessa vez não aconteceu. É isso daí. E o saldo? O saldo? O mais pior de todos pra mim é o de frutas vermelhas. Pra mim é o Floresta Negra. E aí o Floresta Negra e o de banoffee, eu acho que os três colocaram um pouquinho ruim. E aí o de brownie, o de bolo de cenoura e o de pet gâteau, eu acho que eles fizeram mais sentido. Porque o brownie é gostoso, o bolo de cenoura faz sentido. Eu acho que esse daqui fizeram mais sentido no geral. Então, esses daqui são os três ruins. E esses daqui são os três bons. Mas assim, eu nesse negócio aqui, eu pego só o de brownie e o de pet gâteau. Eu passo o de bolo de cenoura. Nossa, eu não gostei do pet gâteau também. Achei muito sem graça. Ah, eu achei gostoso. Porque o creme, o sorvete de creme é gostoso, sabe? E o pet gâteau, o bolinho. E o pet gâteau, o bolinho é bom. Muito legal. Também é gostoso. É melhor do que o do Jacan, inclusive. Erreita como errei. Pra quem nunca viu, a gente tem um vídeo nesse canal experimentando o pet gâteau e comparando o do Jacan com o do girafas. Exatamente. E o saldo desse vídeo já é muito interessante. É muito diferenciado. E se vocês fossem... E assistir, você ainda não viu. Eu também iria ver, viu, gente? Porque a gente vai contra todas as estatísticas. Igual aqui, que todas as estatísticas eram sucesso e a gente saiu meio frustrado. É. E as pessoas no TikTok estavam falando que era a revolução do mundo, que ia mudar a roda. Olha, mas TikTok é tudo, tipo, de verdade. A galera que faz conteúdo no TikTok, todas as vezes que eles comem qualquer coisa, é a melhor coisa que eu já provei. É o melhor lugar que eu já vim. É sempre o melhor lugar, a melhor coisa, a melhor coisa. Foi no lugar que o preço era 30 reais, um cookie michuruca, e falou que é o lugar mais incrível do mundo, porque tem um lugar instagramável meio merda. E aí é isso. E, tipo, sério, de verdade, gente, não confie em coisas de TikTok, confie nesse canal, porque esse canal tem os melhores passos experimentando. Eu concordo. E a gente tem um grande portfólio aí, tá, gente? A gente já fez vídeos e experimentou muita coisa. E a gente tem variedade de pessoas pra falar aqui e a gente sempre fala na lata o que a gente acha de verdade. Eu vi gente falando que se a pessoa falou que o espaço é instagramável, você não vai. Não vai, porque a comida não vai ser uma boda. Não vai. E no vídeo do Monster, comentário bem assim, isso daí é a receita perfeita pra perder qualquer publi, que a gente falou mal pra caralho. Aí, a pessoa que trabalha no Monster Brasil, na empresa do Monster no Brasil, veio comentar que faltou um sabor só que tem no Brasil pra gente. Então, tipo assim, não foi fazer publi, mas pelo menos reconheceu a gente. Pelo menos reconheceu a gente. A gente tá dando opiniões sinceras. Nossa, já comecei a gostar de Monster mais. Gente, é sobre isso, tá? Já comecei a gostar mais de Monster agora. Não, não, mas é... Tem momentos e momentos, tem momentos pra você usar o energético. É, é. Não, se você tá precisando de um energético, é só com responsabilidade. O problema... É que as pessoas tomam como se fosse café da mãe. Não, toma como se fosse, não. De café da manhã, tipo, todos os dias, de café da manhã. Tipo, o meu problema não é, tipo, o energético cru vazio. É porque lá eu tô zoando muito naquele vídeo, etc. A gente tem que entender, né, que é o nosso lado. O meu problema não é o energético cru vazio. É, tipo, o conceito de o quê? De como tomar Monster e das pessoas terem uma alimentação muito ruim. Porque, no geral, a internet é um espaço, né, em que você cria uma relação muito ruim com comida. E a gente tem relações muito ruins com comida. Então, eu não gosto quando isso acontece, o Monster é um desses caras. A glamorização, né? É. É, foda. É, Lec. Mas é isso, não gostei. Eu não vou comprar mais nenhum desses. Prefiro os tradicionais. Abraço e o padrão. Aqui, a gente... Eu vejo que eu vou raciocinar. Não gosto de padrão, não, Thales. Não gosto de padrão, não. Abraço e o tradicionalismo, gente. Nesse caso, vai ter que ser, gente. Vamos ter que ser conservadora. Eu, de verdade, eu acho que de peti gato eu achei muito legal. Experimentem de novo de cheesecake de... É horrível. De vermelhas e não dá, não. É horrível, é muito especial. Achei muito, muito. Nossa, marido. Mas, no geral, achei muito bem especial. Nossa, a gente não trouxe água. Nossa, a gente não trouxe água nesse momento. Ah, esse é o problema, a gente não trouxe água. Eu vi que eu ainda... Não é esse o problema do vídeo. Tudo que a gente falou tá válido. A gente tem um paladar muito bem treinado. Porque é... Eu como há 29 anos e eu sou profissional nisso. Eu como há 24 anos, mas faz 5 anos que eu como profissionalmente nesse canal. Tá bom? O pior que agora é... Eu como, pronto. Não, não, gente. Eu já falei tantas vezes comendo, nada a ver. Não tá gravando, não tem nada. E eu fico avaliando. Eu faço isso todo mundo. Gente, eu acho isso absurdo. Eu vou botar uma coisa aqui. Eu saí pra comer num restaurante com uma pessoa que não conhece o canal. Enfim. E aí... Pessoa. E aí... Pessoa. E aí... Eu estava fazendo um vídeo do canal. E quando eu percebi... Eu fazia muito isso. É. E aí, tipo... E aí elas estavam falando umas coisas assim. Ah, eu nem percebi isso. E aí eu falei... Não, mas você não percebeu o jeito que eles cozinharam essas coisas diferentes. Tipo, em panelas diferentes. Dá pra sentir que foi feito em panelas diferentes. Porque eu realmente tô muito treinada. A gente tem que avaliar. E eu fiquei, tipo... É, muito em restaurante, nessas coisas... A gente virou. E eu fiquei, tipo... Não, isso daqui dá pra perceber que eles usaram em panelas diferentes. Por isso o sabor não transferiu. E ela ficou, tipo... Eu não prestei atenção nisso. Eu só comendo um treco todo mexido. Não, e comparar. Eu comparo muito um restaurante com o outro agora. Porque depois... A gente tá muito treinado. Cara, não vale a pena vir aqui. Se lá é muito melhor, é mais barato. Exatamente. Exatamente. A gente tá muito treinado. Então, assim... A gente tá há cinco anos comendo profissionalmente. Então, a nossa opinião é melhor do que você vai ver no TikTok. Abaixo aos provadores do TikTok, é apenas o trans de outubro é o melhor. É, porque lá é sempre o melhor e o maior e o melhor de todos. É. Aqui não. A gente quer só o pior do pior do pior de todos. E quando a gente gosta é porque eu tremo, tá? E quando a gente gosta é porque tem que ser bom, viu? Porque a gente é chato. A gente tá falando o quanto que é incrível e etc. Esses vídeos não ficam tão famosos, né? É, esses vídeos sem aula, né? Mas aí a gente tá lá falando. Pra falar da gente falando mal das coisas, tem um monte. Mas não, quer assistir a gente comendo cachorro quente feito com produto que... E acha que a gente não gosta das coisas e é fresco. A gente é treinado. Enfim, melhor canal do YouTube. É treinado e traumatizado, né? Esse daí foi um trabalho pra ver com a gente. Eu espero que você já tenha seguido o vídeo, que você goste muito da gente. O Trans de Outubro é realmente um ótimo canal. E por favor, deixe seu like, seja feliz. Eu vejo se você quer entrar pro nosso Seja Membro pra conversar com a gente sobre comida. Temos conteúdos exclusivos lá pros membros, tá, gente? Muitos conteúdos. Muitas coisas. Se você tiver curiosidade, só dá uma olhadinha aí embaixo. Mas é isso, né? É isso? É isso. Comenta aí também, gente, pra dar aquele engajamento legal. Vocês sabem como é que funciona, né? Vocês veem o YouTube, vocês sabem que seus influencers ficam pedindo toda hora. Gente, coloca comentário, dá like. Você acha que a gente pede isso à toa? Não é não. Se vocês comentarem, a gente não vai precisar pedir. É tipo, é uma mão bem reta. Se for comentar, a gente não para de pedir. No dia que tiver 500 comentários em cada vídeo, eu não peço nunca mais. Nunca mais eu peço pra comentar. Tá bom? É isso. Beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Muito obrigada hoje por não patrocinar esse vídeo. Muito obrigada por não patrocinar esse vídeo. Por falar que não queria patrocinar. Tem que falar mesmo. Não quer patrocinar o vídeo também. Porque é ruim, é falar mal. Não, não é desse jeito. Tchau, tchau. Tchau.